Eu tô com uma barriga cheia Meu Deus que doce Você se esqueceu Ela é boa pra hidratar, doce Era pra ter mijada pra sair de casa Pra beber muito Vai agora Vai lá Escondo atrás da bananeira ali Envazia que você pegava mais Vai lá Agora não Derrambou mais do que põe Minha tia oita de jesu trito Aí Tome água de coco Eita Beba, tem que beber que é saudável Ai delícia Minha tia Tomei 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 Isso é uma onça Ou é Manoel É Essa aqui é boa, quer docinha né É uma docinha né Diga da rocha É uma Eu tô lá de trabalho só que a agorreia falou Ele não gostou não Oi, pai.